A primeira sessão ordinária do mês de outubro contou com o prédio da Câmara todo iluminado e os vereadores com o símbolo da campanha Outubro Rosa na camisa, em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama. Na tribuna livre, o presidente do Sindicato dos Bancários, Douglas Yamagata, falou sobre a falta de propostas por parte dos banqueiros para abrir uma negociação e um possível fim à greve que em Jundiaí chega a seu 15º dia nesta quarta-feira. Os vereadores aprovaram uma moção para que a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, abra uma roda de negociações com os bancários, a fim de que cheguem a um acordo o mais breve possível. Nós sabemos que o pessoal merece ser atendido e que a FEBRABAN, a Federação dos Banqueiros, tem que abrir essa negociação porque acaba prejudicando trabalhadores e principalmente os clientes. Então nós somos solidários aos trabalhadores bancários. Durante a sessão, os vereadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à lei orgânica que determina a votação aberta em caso de cassação de mandato parlamentar. A principal proposta é a transparência, a publicidade. Eu acho que as pessoas que votaram na gente, e é um colegiado muito grande de um dia, têm o direito de saber o que a gente está votando. Legenda Adriana Zanotto